Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, não já era galera, já era, ai, 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 tá com uma shot na galera, toma maluco, toma, 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 caramba velho, maluco, ai, ai, deixa, vaza, 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 vaza. Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Far Cry 4 galera, para mais um episódio aí da nossa série de Far Cry 4, é lógico né, mas eu já ia falar GTA 5, vocês acreditam? Pois é mano, hoje a gente vai tá indo lá galera, eu acho que é libertar o curso avançado, se eu não me engano, que a gente com a Amita pediu no final do último episódio mano, se você não viu, o link dele vai tá aí na descrição galera. Eita, eita, parou, 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 eu preciso de pele desse bicho eu acho velho, e aqui a gente ganhou pele em dobra hein, vamos esfolar ele. Velho, eu tô escutando latido de cachorro, tô escutando latido de cachorro, deixa eu pegar minha arma aqui, ai, eu tô vendo uns cachorros ali ó, eu vou correr galera, eu creio que eles atacam, tenho quase que certeza mano, deixa eu descer aqui. Vamos embora lá galera, libertar o curso avançado, eu não creio que vai ser fácil, mas se a gente ir na furtividade igual a gente liberou os reféns ali no episódio passado, nós vamos conseguir galera. Eita, tem inimigo aqui? Abaixa maluco, abaixa. Parece que tem inimigos ali hein galera, eu nem vi. Tranquilo, olha lá ó, ali tem inimigos galera, e ele, esse daí não vai durar muito não. Ah, tem dois cara, tem dois inimigos aqui. Vamos ver, tem alguém perto dele, ou eles já mataram? Ah, parece que eles já mataram já galera, as pessoas que estavam ali com ele. Então a gente pode matar ele sem medo de ser feliz, cara. Vamos aqui, bora aqui. Headshot. Erramos. Erramos de novo. Ai, ai, ai. Ele tá me procurando agora. Ai, velho, deixa eu pegar minha metralhadora aqui, que a gente vai ter que atirar agora. Tô aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Não já era galera. Já era, ai, 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 ele tá com uma shot né galera. Toma maluco, toma, toma, toma. Caramba velho, maluco. Ai, ai, deixa eu, vaza, 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 vaza. Caramba velho, deixa eu me curar, deixa eu me curar. Nossa velho, o cara tá com uma shot né galera. Me deu dois tirões aí de shot né mano. Quase que eu morri. Olha o meu sangue ó. Olha lá, ele não sabe que eu tô aqui não galera. Ele não sabe que eu tô aqui não cara. Tirando as balas do braço velho. Agora eu vou lá mostrar pra esse cara aí como é que faz. Quase que eu morri galera. Ó, ó. Vai, bate, 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 bate nele porra. Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. Sai, vai, ai, 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 ai Agora a gente vai trocar tiro 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 Toma filha de uma égua Nossa velho, quase que esse cara me matou Nossa senhora Morri pela sua mãe Vamos olhar aqui galera Tem alguma coisa disponível no menu Opa A gente pode guardar mais uma arma agora A gente precisa de 3 peles de ratel Faço nem ideia do que que seja ratel Vou pegar a arma desse cara aqui então Aí agora a gente pode andar galera Com Com armas Com 3 armas agora Velho que aperto que eu passei pra matar esse cara Você é louco Tem uma asa delta ali Não Quero distância de asa delta Da última vez que eu andei vocês viram o que aconteceu né Eu morri Eu morri andando de asa delta Ai 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 Quase galera Quase Vamos descer por essa tirolesa aqui mano Fica atividade Vai que tem alguém aqui embaixo Ali ó Ah já chegamos mano Postos avançados Rostos podem ser identificados facilmente pelas chaminéses de fumaça preta Visíveis no mundo Libertar um poço avançado sem ativar qualquer alarme Ou sem ser detectado Concederá um bônus de XP extra Cada poço avançado e libertado desbloqueia uma nova guarita e novas tarefas Beleza Vamos descer aqui mesmo Porque agora a gente chegou galera Vamos marcar esses indivíduos por aqui já Deixa eu baixar Pegar minha câmera Pega a câmera porra Aí vamos marcar todos eles ó Todo mundo Ao alarme parece que é aqueles ali hein galera Não é? É ele mesmo Velho tem um elefante aqui mano Creio que vai dar merda se a gente libertar esse elefante aí Vamos correr galera E dar a volta ali por cima Eu creio que ali tá difícil pra gente chegar Destruar a jaula pra libertar animais presos e distrair inimigos Ah lá tem mais um maluco ali Aquele ali a gente não viu Nem esse nem aquele Eles tão dando tiro em que será? Eu acho que não são eles não Vamos deslizar aqui nessa pedra Opa Vamos pegar nosso Cadê nossa flecha? Vamos pegar nosso arco flecha aqui galera Foda que nós só temos oito flechas Um já era A gente não vai precisar Ah lá tem um maluco lá em cima também ó Vou marcar ele Creio que eu não vou precisar de mais de oito flechas aqui também não Não Precisar eu vou né Só que Se eu ir na calada aqui eu não vou Passar aperto não Eu preciso é de Ah eles acharam o corpo galera Acharam ou não O maluco tá olhando pra cá velho Ih aquele cara vai vir aqui galera Deixa ele aí Deixa ele aí Ah lá viu Acharam o corpo ó Vamos chegar aqui e ficar bicando ó Vai passar e vai tomar Ai errei velho Ai 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 Quase velho Errei duas flechas mano Ai o cara vai chegar aqui mano O cara vai chegar aqui Pegar nossa doze aqui ó Tem certeza que tem alguém por aí Se ele botar a cara aqui ele vai tomar Ele subiu aqui velho Tem certeza Aí ó falei a ele ali ó Cara eu não quero deixar eles me descobrirem porque Senão eles vão ativar o alarme Eu preciso destruir o alarme Vou ver se eu consigo dar a volta ali por trás ó Tentar dar a volta aqui Ai ai Tá lá mano agora eu tenho que ir lá destruir aquele alarme Ai caramba Destrói 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 Aí o alarme já era galera O alarme já era Agora a gente tem que se preocupar em matar todos eles Vamos recarregar aí velho Ó o elefante soltou galera O elefante foi solto lá ó O elefante se soltou ali mano Vamos com o elefante agora distrair ele pra gente Ó ele tá matando algum Toma maluco Toma Toma O elefante matou quase todo mundo já galera Vamos pegar a munição aqui cara Vai elefante Mata esse cara aí também Eita eu tô tomando tiros aqui velho Eu acho que esse elefante tá me caçando agora Olha o tamanho dele Deixa eu me curar aqui velho Que eu tô tomando dano Ai esse elefante vai me pegar Ai deixa eu correr aqui que esse elefante vai me pegar Ah Passou Passou Bazar Que lana Posto avançado Libertado Nenhum alarme Boa galera Conseguimos liberar aí o posto avançado velho Eu achei que eu não ia conseguir velho Os caras me descobriram E eu errei as flechas todas Que isso agora Primeiro os reféns Depois o posto avançado Não é um bom ouvinte AJ Mas tenho que admitir Fez um bom trabalho hoje Obrigado Eu só achei que era coisa certa a fazer Sua mãe teria orgulho Você quer chegar em Como é o nome? Lakshmana? Não vai ser fácil chegar lá A gente perdeu o norte para o Paganominha anos E estamos tendo problemas aqui no sul Prometi pra minha mãe que levaria as cinzas dela pra lá Foi seu último desejo Pense bem AJ Sua mãe sabia exatamente o que aconteceria Quando você aparecesse aqui em Kirat O filho de Mohan Gale Voltando a sua terra natal Destruída pela guerra Ishwari era uma mulher esperta A sua presença aqui Ajudando a nossa causa Não é acidente Fique conosco AJ Ah agora você quer que eu fico Né sua parte? Junte-se ao caminho dourado E prometo que realizará o desejo de morte de sua mãe Beleza Pode ir criando Não só quero espalhar as cinzas dela em Lakshmana Ou conquistar algo maior Não só quero espalhar as 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 que digam as cinzas dela ali Sim O objetivo deles era libertar Kirat do regime de Pagan Agora você tem uma chance de ajudar a gente a acabar o que eles começaram Só Pense nisso PJ Beleza É mãe Parece que eu vou ficar Ato 1 Concluído Beleza Concluímos aqui o Ato 1 Galera Tá de boa Jogo cooperativo O jogo cooperativo foi desbloqueado Para saber mais Existe o Hulk Procure pelo ícone H Próximo de você Você também pode apertar M Para ir ao menu táticas E ler a seção jogo cooperativo Para jogar cooperativamente Você deve ter selecionado Menu Iniciar online E continuar online No menu principal Ok Ah tem um H ali já Vamos lá naquele H De uma vez Eita vou cair Ai Ah lá Perdi sangue Deixa eu me curar aqui Vamos lá no H De uma vez Então agora A gente já vou Já vou poder começar A jogar com o Lucas Galera Então o próximo episódio Já vai ser aí Junto do Lucas Beleza Não se esqueçam De se inscrever No canal dele lá Galera Tamo junto Aí ó Chegamos Vamos ver o que acontece A gente perdeu Pô cara Não é possível Que a gente acabou De perder o agito Nos conhecemos Cara Eu sou a cavalaria Cara Ia aparecer aqui Como a porra do clit isto Meu nome é Herc Ouvi falar de você Cara Pegando nomes Escrevendo cheques Por arrebentar geral Cara É por isso que eu tô aqui Porque com nós dois juntos O caminho dourado Não vai saber O que os atingiu Na força deles Nós somos o caminho dourado Cara Eu não entendo O que você fala Eu não falo a sua língua Eu acho que você queria dizer Que o exército real Não vai saber O que os atingiu Veja Nós somos do caminho dourado Cara Sério Ai 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 Esses caras estão me olhando torto Por causa das coisas Que eu disse sobre o caminho dourado Então isso faz sentido Ok Plano novo então Cavalaria preventiva Isso mesmo Se precisar de ajuda É só ligar E a gente entra com tudo ajudando Eu e os brothers do Caminho dourado Brother do caminho dourado Isso aí Eu e você Cara Os mais novos gêmeos De tatuagem Isso aí Vivendo ao extremo Toca aqui Pode crer Eu virei batata frita E você continuou batata Tudo bem Você é meio lento também Mas chegou aqui Então tenho meu respeito por isso Te vejo por aí Certo? Certo Vamos lá Brother do caminho dourado Dois Pois é galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado É só estar deixando aquele like aí Não se esqueçam de se inscrever No canal do Lucas Mano Jogo cooperativo Para jogar o modo cooperativo Segure V para abrir a roda Abrir a roda é o caramba Escolha convidar amigos Para jogar cooperativamente Com um amigo Escolha oferecer ajuda Para juntar-se ao jogo cooperativo De alguém Ou buscar ajuda Para permitir que alguém Junte-se a você Beleza galera Muito obrigado Por assistir até aqui Mano O canal do Lucas Vai estar aí na descrição Até o próximo episódio Falou Valeu É nóis Deixa eu só leito aqui Emblemas de armas de aluguel Armas de aluguel São rebeldes do caminho dourado Que podem lutar por você Você precisa de emblemas Para chamar Para obter emblemas Complete eventos de karma Ou destrua máscaras de aluguel Ou compre-os Nos postos de troca Para usar emblemas Aperte V E escolha chamar arma de aluguel Use V para dar ordem De esperar ao seguir Mais detalhes estão no menu Beleza galera Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau Tchau Tchau